Boa tarde galera, senhora roceiro Estamos aqui Cid Pereira dos Pedros E olha só que maravilha Olha aqui as águas do Açul de Orois Como diz aí Nosso amigo José Bergo Vieira O grande guerreiro do Açul de Orois Águas que estão aqui Na comunidade de Pereira dos Pedros Olha só galera Essa aqui estava tudo seca Ano passado, em 2021 Aqui mesmo não tinha um pin de água Nessa região aqui Estou aqui por trás da casa do meu sogro Cadê minha casa também Tem uma casa aqui no sítio E olha só A gente hoje fez um vídeo ali Que mais tarde eu vou postar no canal Mostrando ali as águas do Açul de Orois Lá de cima Da Serra dos Pedros Que dá acesso a Jurema dos Cândidos Pela apertada A gente subiu uma roça lá Andou uns dois quilômetros dentro do mato Para mostrar lá de cima como que ficou E aqui esse videozinho curto Mostrar aqui A entrada aqui Do sítio aqui Tá certo? Aqui tem as casinhas da gente Graças a Deus a água está aqui de trás Isso aqui para nós é um sonho Fazia muitos anos que não vinha aqui Olha só que legal essa imagem dessa árvore aqui A sombra refletida na água Bacana Tá aqui a água A gente veio lá de cima De moto Lá daquela série que você está vendo lá na frente Está vendo que tem uma caixa d'água bem ali Esse vauzão vai pegar Um pouquinho embaçado Mas lá bem aqui nesse ponto do meio Tem uma caixa de água Certo? E a gente veio de lado o brejinho Fez todo esse percurso ali de moto Andou uns dois quilômetros da pedra nos matos Para mostrar como que está a água lá E aqui Está aqui ó De trás de casa Isso aqui é uma benção divina Olha só Está aqui a casa Aqui é um depósito aqui na frente A gente trabalha A gente não Não mais eu Mas o meu solto trabalha aqui nesse depósito Com camarão Venda de camarão né E aqui ó Sudoróis Já fiz aqui bastante ilha Aqui Que mais bacana Olha só que legal A água está aqui de frente A pasta tomou de conta aqui Mas aqui tudo é água Vou mostrar aqui para você Chegando aqui em casa Se você acompanha O nosso canal Será Roceira Estamos aqui um dia na roça Mostrar aqui a bezerrama E ali à frente Aqui no lago dos pereiros dos pedras O vídeo que a gente fez mais cedo aqui Eu vou editar esse vídeo Vou colocar ali Vai aparecer O lado que está certo Aqui ó E está a água Vou subir até ali Vou subir até ali Olha só a minha mulher aqui Em minha direção Vai para o YouTube Comendo Comendo pinha Está se fartando de pinha Aqui ó Pinha Né Ata O primeiro que você conhece É ata Aqui é pinha Tem gente que chama de ata É a família da temoia Aquela frutinha que tem Lá no sul do país Sudeste de São Paulo Olha o lado d'água aqui Para você ter uma ideia Quando a gente estava No princípio do vídeo Primeiro vídeo Olha só A gente estava Para lá Aqui Aqui vai para a Palestina Quando está cheio Dá para ir por dentro de água também Agora Não está na capacidade máxima Mas olha só Muita água Olha lá Legal Ceará roceira aqui Mostrando a roça Quem gosta do campo Quem gosta de vidas na roça É esse aqui O que vem na roça É esse aqui A gente tem um privilégio De morar As margens do sul de Heróis É um grande privilégio Essa parte verde aqui Você está vendo aqui Aqui é água Até aqui não tem essa parte De água Desse tubo azul Aqui embaixo É água Porque cobriu Essa vegetação aquática Quando o vento dá Sai todo esse Mato aqui Para ver toda essa extensão Da água Então vou ficando por aqui Abraço a todos aí Até a próxima E aí E aí Obrigado.